Minha Casa Presente eu desejo saúde para ver cada sonho se realizar Em Gurupi a ação social é permanente Mais de 4 mil pessoas foram capacitadas em diversos cursos profissionalizantes As gestantes de baixa renda têm prioridade Além de todo um pré-natal monitorado, as mamães recebem enxovais para os recém-nascidos Os enamorados se casam com graciosidade A cerimônia e a festa são por conta da Prefeitura Prefeitura de Gurupi, a capital da amizade e da prosperidade